É, meus amigos, a vida é uma escola. Nos últimos tempos, eu tenho estudado e me aperfeiçoado mais nas vendas. Eu vi que eu estava deixando muito dinheiro na mesa. E se você já tem uma operação de e-commerce, possivelmente você também está fazendo isso. Principalmente se você tem uma margem um pouco melhor ou um ticket mais alto. Fica comigo até o final desse vídeo, porque ele é muito importante. Eu vou te falar de coisas que eu estou aplicando nesse momento aqui na empresa. E você pode estar deixando dinheiro na mesa, assim como eu estava. Se você não me conhece, sou o Gabriel Bolli, ecologista real de verdade. Trabalho com e-commerce desde 2009. Meu Instagram está aqui em cima. E aqui no canal do e-commerce puro tem muito, mas muito conteúdo sobre e-commerce. Sobre vendas, sobre equilíbrio, sobre você seguir em frente. Você está preparado para encarar esse mercado competitivo. E falando sobre competitividade que tem tudo relacionado com esse vídeo aqui. Fica comigo até o final que você vai entender, bora lá. O assunto principal desse vídeo é CRM. Você já ouviu falar disso? Primeiro, o que é CRM? Customer Relationship Management. Que basicamente, a tradução para o português é gestão de relacionamento com o cliente. Só que é uma ferramenta maravilhosa, principalmente em dias como hoje. Do digital, que você tem redes sociais. Que você faz a captação de leads através de caixas de e-mail, formulários. E dá para fazer muita coisa interessante. Pensa comigo, se você tem uma rede social da sua loja, da sua empresa. Ou até mesmo se a sua rede social pessoal, se você gera um conteúdo ali que de fato você consegue angariar. Se envolver com pessoas e captar leads. Você já tem uma máquina de vendas na sua mão. O problema é, você sabe se você tira o melhor? Se você consegue de fato extrair o melhor dessa máquina de venda? Essa máquina de aquisição de leads? Leads são os contatos, os possíveis compradores. Será que você faz o melhor? Eu entendi que eu não fazia o melhor. Dava para fazer muito mais. Isso funciona ainda mais efetivamente se você consegue atrelar serviços envolvidos. Eu tenho um exemplo bem legal para dar para vocês. Mas só seguindo aqui a linha do tempo. A captação de leads, ela é fenomenal. Não é só o cliente entrar no marketplace. Não é só o cliente entrar no seu site e realizar a compra. Mas todo mundo que acaba sendo envolvido. Tudo bem que para tickets menores isso é mais complicado. Você que vai entender de acordo com a sua margem, de acordo com o ticket que você vende, se é possível aplicar essa estratégia que eu vou mostrar para você ou não. Mas até hoje aqui na minha empresa e possivelmente na sua também, como que eu realizei essas vendas nesses 14 anos praticamente de operação? Basicamente, do jeito que você faz um cadastro, você faz um anúncio, você cria ali toda uma comunicação, você tem o seu produto ali e espera a venda acontecer. Ou seja, você vai construir um ambiente muito agradável cuidando de tudo, desde cadastro, desde produto, comunicação, você pode ter remarketing, você pode ter um monte de coisa, ter um preço competitivo, você vai ter o produto. E você espera que tudo aquilo que você construiu, aquele castelo da conversão, tijolinho por tijolinho, você espera o quê? Que o cliente vá lá e faça a compra de fato. Mas ele não realizar a compra, não quer dizer que ele é um cliente perdido. E aí que entra o CRM. E também o lance de relacionamento, que você vai conseguir aquecer esse cliente para de fato ele comprar. Mas por muitos anos, eu simplesmente fiz o tradicional muito bem feito, vamos dizer assim, que é você ter ali o seu site, você anuncia e vende. Funcionou? Funcionou muito bem. Só que ficou dinheiro na mesa. E hoje eu consigo enxergar isso mais nitidamente. Vou te dar um exemplo de e-commerce, até de um grande case do e-commerce puro. Existe uma loja chamada Audio Prime, que é do Francisco, um dos primeiros alunos lá de 2020 do e-commerce puro. E também ele já entrou em outras turmas como o Expert, o Plus também. É um grande parceiro. Mas o lance é que o Francisco, ele vende equipamentos de som, vamos dizer assim, top. Os melhores do mercado. Então, ele tem clientes que gastam uma nota pesada, que vão lá e fazem todo o sistema de som da casa, assim, da sala, né, para ter um som de cinema. Então, ele gera conteúdo em cima disso, ele pega ali a informação do cliente e tal, e ele presta um atendimento muito legal e vende um ticket muito alto. Em todas as etapas da instalação, você pode contar aqui com o nosso pós-venda da Audio Prime. Além de alguns conteúdos especiais, você também tem direito ao atendimento remoto dos nossos técnicos. O ponto aqui é que ele está atrelando o serviço, que é a consultoria e que é também a instalação, além de vender o produto, de um ticket bem alto. Esse é um exemplo muito bom, porque você pode fazer a captação de leads, você vai aquecendo o seu cliente e daí, bum, você vai lá e faz a venda. Esse é um exemplo de e-commerce, de prestação de serviços, de relacionamento e venda. Mas no meu caso, isso também sempre foi perfeitamente possível. Um exemplo, na pré-venda do PlayStation 5 lá, poxa, posso fazer uma página, uma pré-venda, ou seja, o produto até o momento não tinha sido lançado. Eu faço uma página de captura, eu capto as informações das pessoas que têm interesse no PlayStation 5, pego ali telefone e e-mail, e o que eu sei? Os dados da pessoa, que ela quer um PlayStation 5, e eu consigo trabalhar em cima desse cliente. Posso mandar uma série de e-mails para ele, olha, faça tua pré-venda, logo, logo vai chegar e etc. Mas aqueles que não compraram, eu posso manter ali uma comunicação diferente, posso mandar um WhatsApp para ele, eu posso fazer uma série de funis de venda mais atrativas. E o WhatsApp é uma máquina de vendas. Questionamento que eu deixo aqui para você. Você só responde mensagem ou você usa o WhatsApp como uma ferramenta poderosa de você manter ali um relacionamento aquecido, bem organizado, para saber o seguinte, opa, está na hora de mandar mensagem para esse cliente. Esse aqui está muito frio, preciso falar com ele. Você tem esse controle? Porque se não, você simplesmente usa o WhatsApp como uma ferramenta de atendimento. Então, um controle via WhatsApp, do jeito tradicional, planilhas, esquece. Isso aí não vai funcionar. O CRM é um sistema que vai controlar tudo isso para você. Então, analisando tudo o que eu te falei aqui, me veio à cabeça, Poxa, eu preciso estudar mais sobre isso. Estudando a fundo, eu vi que esse é um método que sempre funcionou e continua e vai continuar a funcionar por muitos e muitos anos. Essa é uma maneira também de você escapar da guerra de preço. De repente, você consegue mapear, colocar no seu CRM os clientes que estão na sua região. Se você tem um ticket que proporciona uma margem um pouco melhor, você pode ficar ali aquecendo, 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 num relacionamento para de fato começar a vender. Isso funciona, tem cliente que valoriza esse contato, essa ligação. O CRM, ele também, ele pode organizar para que você entre em contato com o cliente. Aí você me fala assim, poxa, não, eu sou o tipo de cara que não gosto que me liguem. Sempre estão me ligando aí, pessoal da XP, de banco para vender alguma coisa. Então, deixa eu te contar um segredo. Isso sempre funcionou. Não, mas eu não atendo. Pois é, mas você não é todo mundo. Essas empresas, elas são assim porque simplesmente esse trabalho de vendas funciona e vai continuar a funcionar. Eles pegam muitos leads e vão ali prospectando, vendendo, vendendo, vendendo e controlando tudo através de um sistema centralizador, que é o CRM. Nesse processo de estudo, eu fui tão a fundo que eu contratei uma consultoria para passar a tarde aqui com o time. Foi maravilhoso, aprendi muito. E entendi ali que eu precisava de quatro coisas. Um, captação de leads, que não é problema para a gente. Capta lead é super fácil. Para quem já tem experiência, para quem já tem operação, você já capta leads, possivelmente, se você já tem operação e tem ali redes sociais, e-mails, etc. Então, resolvido. Segunda coisa, SDR. Você sabe o que é SDR? Basicamente, é uma pessoa que vai fazer o filtro, que vai pegar todos aqueles leads, né? Que que irão através de um formulário ou de um primeiro contato. E ele vai entender. Opa, esse é um cliente quente, esse não é. Esse aqui é um cliente muito bom, que tem um poder aquisitivo excelente. Então, já é um cliente que eu vou colocar para um vendedor. E o vendedor é o closer, tá? Então, você precisa da captação de leads, você precisa do SDR, que vai fazer o filtro desses leads, e você precisa do closer, que é um grande vendedor, aquele cara que vai ligar, que vai fazer o call, mesmo que você tenha um e-commerce. Um exemplo, do Francisco, da Audio Prime. Meu, ele tem o produto, ele sabe o que o cliente quer, que o cliente tem bala na agulha, né? Ele vai comprar lá, vai equipar a sala com 15, 20 mil reais em som. Ele bota alguém para ligar, um baita vendedor, que vai impressionar ali pela educação, pela agilidade e pelo conhecimento, e vai fechar a venda. Só que falta uma última coisa, que é o CRM, que é o sistema. E eu vou indicar um para você, que eu estou testando nesse momento, que eu estou gostando, que é bem interessante. É COMO. K-O-M-M-O. É um CRM excelente, tem mais de 100 países, mas o ponto aqui é a funcionalidade. Pensa tudo o que eu te falei aqui. Você consegue centralizar num único canal, todos esses contatos. Imagina que você tem lá a demanda por WhatsApp, por Facebook Messenger, por Instagram. Você centraliza todas essas DMs, todos esses chats, numa única ferramenta, no CRM, que aqui no caso você pode fazer isso na COMO. Só que o ponto é que você vai ter a pessoa, o SDR, que vai ler mensagem por mensagem, e vai ver, ah, esse aqui é um cliente caroço, ele não quer nada. Esse segundo aqui é um cliente quente, mas o poder aquisitivo que ele quer não é aquelas coisas. Então eu vou indicar, vou passar um link pra ele, pra ele fazer a compra sozinho, porque aqui já não vale o esforço de ficar ali monitorando por muito e muito tempo. Opa, esse cliente aqui, ele quer fazer um grande projeto, quer gastar 15, 20 mil reais, quer comprar um produto de 5 mil reais. Esse aqui eu consigo ficar no pé, fazer a ligação, e consigo também colocar ali o closer, que é o vendedor, pra ligar pra ele, e fazer toda aquela mágica das vendas, e bum, realizar as vendas. Você consegue fazer tudo isso aqui nesse sistema que eu tô indicando pra você, que é a COMO. Se você trabalha com WhatsApp, tem integração com WhatsApp, você pode fazer um monte de funil de venda. Vou te dar um exemplo aqui, o cliente vai lá na tua página, no Instagram da sua empresa, e manda uma mensagem. Você consegue configurar, até pra manter ali o relacionamento aquecido, é uma mensagem automática em 5 minutos, só do tipo, opa, e aí, tudo bem? O cliente te mandou um oi, você vai lá e programa um oi, e aí, tudo bem, daqui 5 minutos. Por que isso? Porque, à medida do tempo, você vai tendo muitas mensagens. Você responder todas as mensagens, é complicado. Então, você programa um robozinho pra mandar uma mensagem, uns 5, 10, 30 minutos depois. O interessante é que, na configuração, você consegue colocar até a janela. Olha, eu quero que isso funcione sempre das 9 até as 18 horas. Depois disso, eu não quero que tenha mais resposta automática, senão o cliente vai receber lá, 3 da manhã, né? Ele manda uma mensagem, às 3 da manhã, 3 e 5, ele tem uma resposta ali, pensa que alguém vai ficar conversando com ele. Mas o ponto aqui, é que você pode ter vários bots, você pode se organizar, e vai ter uma grande dash, que o seu SDR vai ter que preencher, você vai ver os números do SDR, você vai ver também os fechamentos do Closer, e o teu papel é com o teu time de marketing, gerar muitos leads, pra abastecer esse sistema. E o CRM, no caso aqui, a Como, vai te dar ali o dashboard, pra você ver quem que tá performando, como é que estão as vendas. Galera, isso é dinheiro na mesa. Isso aí é impressionante, eu tô de cabeça nessa, já faz um tempo estudando, pegando consultoria, pegando sistemas, e tô muito animado, e curtindo muito os resultados. E lembrando, que você tem tudo em um único lugar, você tem ali os históricos, os funis, as ferramentas, tudo centralizado, bonitinho, pro teu time mandar ver, realizar as vendas. Você faz a captação de leads, e a venda não é só o que acontece no automático, é também as oportunidades que você cria, os clientes que você fica ali, vamos dizer assim, nessa central de relacionamento, você deixa sempre o clima morno pra cima, pra você não perder o cliente. Se o cliente interagiu com você de alguma maneira, é uma possibilidade de venda. Daí você me fala assim, não, Gabriel, eu já faço vendas pelo WhatsApp aqui na mão, já dá tudo certo. Sinceramente, ou você tem poucos leads, que você precisa trabalhar seu marketing pra ter mais leads, ou você faz de uma maneira amadora, e pensa que tá funcionando. Não é só você responder, é você fazer toda a gente. Cara, entende, se você fazer toda a gestão, se você estudar e se inteirar mais desse assunto, você vai ver que realmente vende. Isso vai fazer diferença, principalmente na guerra de preço e coisas do tipo. CRM é uma ferramenta sensacional, tô testando aqui a como, até vou deixar um link aqui embaixo, pra você testar eles por 14 dias sem custo, tá? O link tá aqui embaixo, tem mais informações na descrição desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser muito bom, que você vai gostar. Bom, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo do e-commerce puro. Pensa nisso, cara, faz os testes, realiza as vendas, depois você volta aqui e comenta. Bom, mas é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo do e-commerce puro, a vida é uma escola. E é muito legal aprender coisas novas. Eu aprendi isso, talvez você já faça isso na sua empresa, mas olha só como é muito bom você sempre buscar novas alternativas. E eu tô curtindo muito esse lance da venda direta, de entender como é que funciona essa venda ativa, realmente traz resultados maravilhosos. Então, eu vou aplicar aqui, quero ao longo do tempo, cada vez mais trazer conteúdos, o passo a passo, como que isso vem funcionando. E eu tô muito feliz, muito realizado com esse momento aqui da empresa, não só eu, mas o time também de vendas, que com certeza deve estar vendo esse vídeo aí e sabe que o que eu tô falando aqui, realmente a gente tá aplicando. Beleza? Tamo junto, deixa seu comentário, seu like e até o próximo vídeo do e-commerce puro. Valeu!